Demorou 30 anos, mas enfim, um pedido da população de Montenegro foi atendido. E agora, motoristas, pedestres e ciclistas passam a contar com mais dois pontos com semáforos na cidade. Os cruzamentos da Oswaldo Aranha com a Capitão Porfírio e as esquinas da João Pessoa com a Fernando Ferrari receberam os equipamentos de sinalização. Depois de vários acidentes, alguns com morte, o trânsito nesses locais está mais seguro. Porém, há ressalvas para alguns motoristas. Esse ponto aqui ficou muito bom, porque antes era difícil de transitar por aqui, tanto o pedestre, o motorista de carro ou o ciclista. E essa sinaleira veio em boa hora e muito bem colocada. Inclusive, o número de acidentes aqui já deve ter diminuído bastante, porque todo dia tinha uma batida de carro aqui. Na esquina da Capitão Porfírio com a Oswaldo Aranha, além da instalação do semáforo, quem cruza pela via conta ainda com um temporizador. São 30 segundos que os pedestres têm para atravessar de um lado para o outro. O temporizador ainda está em fase de testes, mas se for aprovado, outros pontos da cidade devem ganhar sinalização semelhante. Excelente, né? A gente gostaria que fossem todas as outras esquinas, né? E aí teria que ter o respeito tanto dos pedestres como dos motoristas. A escolha destas ruas levou em consideração o alto índice de acidentes e o intenso movimento de pessoas que se deslocam dos bairros para o centro e vice-versa. Aqui eu tive um acidente de trânsito, aqui um carro me pegou, veio de lá, e me atirou aqui assim na calçada, aqui, com outro carro, né? Não conheço. E então isso aqui já era para ter há muito tempo, essa sinaleira aí. Para mim, por enquanto, está bom, está tranquilo. Me acostumei com a ideia. Acho que é mais seguro também, porque era muito fluxo, muito rápido aqui.